Oi gente, tudo bem? Fala oi Miguel. Oi! Oi! Hoje a gente vai dar vacina no Miguel, né meu amor? Estamos atrasados, né? Estamos atrasados, porque a gente estava esperando chegar a penta, né? É. E já passou mais de um mês, né? Já? Um mês e meio já, quase. E aí decidimos levar o Miguel mesmo sem dar a penta, aí depois a gente dá a penta. Vamos? A televisão tem vivo. Então, primeiro a gente vai passar no correio pra colocar dois pedidos de vocês. Eu vou ler o nome do carro, porque eu preciso passar a fita ainda. Então vamos lá. E agora estamos indo lá no correio e olha só o que eu tive que fazer pra embalar. Esse daqui é da Kelly, Kelly Camilo da Silva. Eu tive que colocar nomezinhos assim, ó. Olha, aqui do lado, escrito Baby Tube. E aí eu sempre embalo com uma fita azul. E como a nossa fita azul acabou, eu tive a ideia. Eu não, né? O cara da... Quando a gente foi comprar a fita, ele perguntou por que a gente queria. E ele falou assim, por que vocês não colocam um papelzinho personalizado? Só que aí não deu tempo de fazer um papelzinho personalizado. Viu, Jéssica? E tem a Kelly Ferreira também, que tá ali na sua mão, né? É. A Kelly, e aí a gente colocou aqui, ó. Tem que chegar assim na casa de vocês, tá bom? Né, Miguel? O Mickey! O Mickey! Ah, Miguel, me dá um beijo, Miguel! Vamos ver o nenenzinho? Olha aqui. Olha lá. Quem é esse, nenê? Quem é esse? É ele mesmo. E agora ele só tá se entretendo com os videozinhos dele, que eu tenho no celular. Ele tá enjoando muito fácil dos videozinhos do Playkicks. Acabamos de sair lá da vacinação e o Miguel ganhou uma pazinha. Mostra, Miguel, sua pazinha. Aqui, ó. Cheira, pra todo mundo ver. Hum, é cheirosa, né? Tem gostinho. Tem que tomar cuidado. E como a clínica de vacinação é aqui no shopping, aí a gente já veio comer alguma coisinha. O que você tá olhando? Você tá mexendo com alguém, né? Ai, ficou com vergonha. Com quem você tá mexendo? Miguel, com quem você tá mexendo? Você ficou com vergonha? O que foi, meu amor? O que foi, Miguel? Ele levou uma picadinha e aí ele chorou. Eu chorei, mas foi pouquinho. Ai, chorinho. Tem gostinho, sua pazinha? Cuidado com essa pazinha. O que foi, meu amor? Fala, oi, Miguel. Fala, oi, tô comendo um biscoito. Eu tenho tanta coisa pra conversar com vocês e eu não consegui pegar a câmera e parar pra conversar. E o Miguel ficou doente, a gente pegou ele pra dar vacina e ele já tava com o narizinho meio entupidinho. Aí, não sei se foi por isso, mas a vacina deu reação nele. Mesmo a gente pagando pra não dar reação, porque a do posto, ela dá reação. Quer dizer, pode ser que ela dê reação. Só que quando o Miguel tinha dois meses, a gente levou ele e deu reação nele. Deu febre, ele ficou bem enjoadinho. E a pediatra falou que quando a gente paga, não dá reação. E aí a gente sempre, essa aqui da reação, a gente sempre pagou pra ele não precisar ficar com febre. E ele já tava com o narizinho entupido, então a gente levou ele pra dar. E aí, o dia, ele ficou lindo, maravilhoso. Ele tomou a vacina e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. E como todas as vezes que a gente levou ele, aconteceu a mesma coisa. Chegando em casa, eu dei banho nele, né? Não, ele já chegou meio moado. É, ele tava com febre de 39. 38. 38, né? Depois, deu banho e tava mamando. Foi medir 39,3. E hoje é sábado. O que foi, Miguel? Hoje é sábado e a gente vai dar uma voltinha com o Miguel, vai no shopping, que faz um tempinho que a gente não vai. Quer dizer, a gente só foi quando foi dar a vacina nele. Mas hoje a gente vai pra passear. Oh, que lindo! Olha lá no espelho pra mamãe ver. Você gostou dessa? Coloca o boné, então. Coloca o boné pra gente ver. Olha aqui. Olha lá no espelho. Olha aqui pra eu me ver. Que lindo! Não, esse não? Esse daí? Você gostou desse? Não, eu também. Esse também não? Nenhum, você gostou? Miguel. Escondeu o carrinho? Bom dia, Miguel. Ai, meu Deus. Que peso que tá essa girafa? O que você quer fazer? É pesada? É pesada? Tá muito pesada a girafa? Vamos ajudar a mamãe a arrumar seu quarto? Vamos arrumar sua cama? Que forte que você é. Senta aqui em cima, então, pra fazer um potocó na girafa. Senta aqui, ó. Não é assim. Assim você sentou na cabeça dela, Miguel. É aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Vai. Senta. Senta. Potocó, potocó, potocó. Cadê o nariz da girafa? Achou. A boca. Achou. E o olho? Não, da girafa. Olha o olho. Pronto. Potocó, potocó, potocó. Pula, cavalinho. Começamos o dia. Oi, meu Deus do céu, Miguel. O Miguel já começa o dia ligado no 220, essa criança. Né, Miguel? E agora eu vou dar uma ajeitada aqui no quartinho dele. Esse é o quê? Passa a mão no quê? Isso. E vou dar uma arrumadinha aqui no quarto dele. Vou ver o que tem pra fazer aqui em casa. Se tem louça pra lavar. Como é que tá ali a sala. Porque ontem eu fui dormir e não consegui arrumar. Né, Miguel? Ai, vocês me perguntaram. Por que que eu coloco uma coberta em cima da casinha do Miguel, da caminha? Deixa eu mostrar. Ali, ó, eu coloquei uma cobertinha do Miguel. E eu coloquei essa coberta porque o breakout aqui da janela, ele não tampa muito bem. Então, de manhãzinha, entra pelas frestinhas aqui, assim, a luz. E aí eu coloquei aqui que tampa. Entenderam? Só que eu já vi também um modelinho que tem, que tem, tipo, telhadinho, tem a janelinha. E é bem legal. Só que eu vi na Tokstok. Na Tokstok estava, tipo, o preço que eu paguei na caminha do Miguel. Então eu vou ver com a minha mãe pra ver se ela consegue fazer. Uma casinha bonitinha, assim. É com tecido, aí é só costurar. Vamos ver. Por enquanto tá a coberta ali em cima. E essa coberta eu comprei na Riachuelo. E eu lembro que ela tava na promoção. O Miguel ainda estava na minha barriga. E ela foi R$19,90. Então, ela tem bolinhas aqui, ó. O que foi, filho? Tá difícil de abrir a porta? O que que é? Pega, pode pegar. O que que você tá vendo ali? O dinossauro. Pega o dinossauro? Foi o primo que te deu. Pronto. Ai, ai, ai. A minha mãe dá corda nele. É assim, o Miguel estragou, filho. A mamãe tava rodando ao contrário. Ó. A mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou abrir uma por uma pra você, tá bom? Aí você pinta aqui dentro, tá? Que cor que você quer primeiro? Vou tirar. Vou amarelo? Então tá. A mamãe vai abrir pra você, ó. Põe o dedinho aqui e aí você pinta. Ó, põe o dedinho. Dá o dedinho pra mamãe. Assim, aí você pinta. Ó lá. Isso, molha o dedinho. Isso. Assim mesmo. Que cor que você quer agora? Vermelho? Esse é o verde. Isso. É a primeira vez que o Miguel tá brincando com tinta. Ele nunca brincou, assim, depois de um aninho. Porque eu lembro que eu fiz uma tinta pra ele, só que ele só jogava, assim, passava a mãozinha. Mas essa é a primeira vez com tinta guache. Quer o preto também? Sim? Hum, que legal. Você tá pintando. É. 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 Hum, que legal. E aí Ah, vai pintar todo mundo Faz um bigode na mamãe assim, ó Dois Bora aqui desse lado Do outro lado Olha como você tá lindo Você vai pintar o papai agora? Fala oi amor, você não falou oi ainda Oi Você vai pintar o papai agora? Hã? Olha esse Nino, né Nino? Ai Nino Deixa a mamãe abrir pra você Fez o bigode O bigode do papai Ele vai pintar o Nino também Aqui Vamos lá Tirar isso do rosto Tchau 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 Tchau